Estou queimando tanto por dentro São quarenta graus de fé, eu aguento É amor, é paixão, é querer, é você Luz, meus sentimentos Cada dia uma frase, eu invento Estou compondo uma canção de amor pra você Mas isso é segredo, você vai saber No dia do nosso casamento Eu vivo assim do seu lado Só quem já passou por isso pra saber Que estou completamente apaixonado Queimando de amor com você Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a esfera de verdade Estou queimando tanto por dentro São quarenta graus de fé, eu aguento É amor, é paixão, é querer É você nos meus sentimentos Todo dia inventava uma frase E compus essa canção de amor pra você Mas isso não é mais segredo Hoje é o dia do nosso casamento Eu fico assim do seu lado Só quem já passou por isso pra saber Que estou completamente apaixonado Cantando nesse altar pra você Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Quem ama espera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a esfera de verdade Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne E vivermos em uma só carne Quem ama suporta a esfera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a esfera de verdade E vivermos em uma só carne E vivermos em uma só carne E vivermos em uma só carne Quem ama suporta a esfera de verdade Mas Deus me deu a paciência Esperar o nosso casamento E vivermos em uma só carne Pois quem ama suporta a esfera de verdade Hoje é o dia do nosso casamento E vivermos em uma só carne E vivermos em uma só carne Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir Com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi E eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Soube que buscava mais, mais de mim 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 Cheguei, soube que te amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Deixe-me apenas ficar É impossível não te amar Como não posso mais ficar Longe do alcance do teu olhar Quando você me olha Quando você me abraça Eu sinto a paz de um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco o medo de voar Só porque você me ama Deixe-me apenas te falar É impossível não te amar Como não posso mais ficar Longe do alcance Do teu olhar Quando você me olha Amor Quando você me abraça Eu sinto a paz de um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me abraça Quando você me abraça Quando você me abraça Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco o medo de voar Só porque você me abraça Não dá pra entender Não há como explicar Hoje a solidão É uma página virada Viu que Deus uniu Ninguém pode separar Eu e você Bem melhor assim Quando você me abraça Quando você me abraça Quando você me abraça Eu sinto a paz De um sonho bom De um sonho que hoje é real Quando você me abraça Quando você me abraça Quando você me abraça Quando você me abraça Eu posso ser o que sonhei Eu perco o medo de voar Eu perco o medo de voar Só porque você me ama Só porque você Só porque você Quando você me abraça Quando você me abraça Eu perco o medo de voar 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 De uns dias pra cá Tenho te achado tão estranha Não aparece mais Muito menos Telefona O que será que aconteceu com você? Diz pra mim logo o que é que eu fiz de errado Ou será que eu sou um tonto apaixonado? Que só está sentindo falta Já faz mais de uma semana que a gente não se fala Ligo chama até cair na secretária Tô ficando muito preocupado com você Fico morrendo de medo, tento não reparar Só de pensar nisso o coração dispara Por isso resolvi então te escrever Um e-mail pra desabafar Um e-mail preciso saber Diz pra mim então o que aconteceu Porque não consigo falar com você Um e-mail de você pra mim Um e-mail que me diga sim Que você anda estudando demais E que não está tendo tempo pra mim Já faz mais de uma semana que a gente não se fala Ligo chama até cair na secretária Tô ficando muito preocupado com você Fico morrendo de medo, tento não reparar Só de pensar nisso o coração dispara Por isso resolvi então te escrever Por isso resolvi então te escrever Um e-mail pra desabafar Um e-mail preciso saber Diz pra mim então o que aconteceu Diz pra mim então o que aconteceu Porque não consigo falar com você Um e-mail de você Um e-mail de você pra mim Um e-mail que me diga sim Que você anda estudando demais E que não está tendo tempo pra mim Foi Deus quem escreveu nossa história E o desencontro não vai separar nós dois E o e-mail você respondeu E disse nada vai mudar Entre você e eu Um e-mail pra desabafar Um e-mail preciso saber Um e-mail preciso saber Diz pra mim então o que aconteceu Porque não consigo falar com você Um e-mail de você pra mim Um e-mail que me diga sim Que você anda estudando demais E que não está tendo tempo pra mim Um e-mail... Um e-mail que Eu atrope no link Um e-mail preciso saber Você é meu e eu sou sua Juntos pertencemos a um só Deus O alicerce da nossa casa Fortaleza do nosso amor Nossa família é moradia Da sabedoria do Senhor Um dia vamos escolher O que a nossa lágrima plantou No momento mais difícil da dor Nossos celeiros transportarão Nas bênçãos de Deus que nos alcançarão O nosso lar Bendito será E a nossa descendência Também será Uma benção Que errada foi de nós 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 Amado Senhor Um dia vamos escolher Que a nossa lágrima plantou No momento mais difícil da dor Nossos celeiros Nossos celeiros Transportarão Que errada foi de nós Que errada foi de nós Que errada foi de nós Nossa família Nossa família O maior dos patrimônios Pra mantê-la salva Temos que orar Font nas bênçãos Nossa família Nossa família Sobreviveu Está bom Que errada nos ensinem Em causar Que errada nas bênçãos Nossos celeiros Nos transportarão Nas bênçãos de Deus Que nos alcançarão Bem-vindo, bem-vindo será Nossa descendência Também será uma reação Que nada foi de nós Nossa descendência Nas bênçãos de Deus Que nos alcançarão O nosso lar Bendito será E a nossa descendência Também será uma reação Abenção Que nada foi de nós 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 Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado Você é amigo Abre mão de sonhos Pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Eu vejo nos teus olhos Se sinto no teu tom A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei Por isso não deixei pra depois Volhei esse momento Pra nós dois Um jantar à luz de pernas Pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus Por fazer E as coisas tão simples Mas bonitais E a prova disso tudo É você Um abraço seu Um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado Você é amigo Abre mão de sonhos Pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Eu vejo nos teus olhos Seu tempo no seu toque E eu sou mais forte